Seis e cinquenta e oito. Repita. Seis e cinquenta e oito. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e três. Hoje é dia internacional da educação, dia da Constituição, dia da Previdência Social, dia nacional dos aposentados, instituição do casamento civil no Brasil também. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora faz vinte e um graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Portaria publicada ontem no Diário Social da União prorroga até o dia quatro de fevereiro o uso da Força Nacional de Segurança no Distrito Federal. Assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino, a portaria dispõe que os militares auxiliem na proteção da ordem pública e também do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados na cidade. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Receita abre hoje, consulta a lote da malha fina do imposto de renda. Criança de quatro anos morre em acidente entre carro e ônibus em Caraguatatuba. Procon de São José dos Campos orienta aposentados sobre empréstimo consignado. Vunesp abre inscrições para concurso da Câmara de Taubaté. São José dos Campos reabre edital para credenciamento de monitores. Fundação Cultural de Caraguatatuba tem inscrições para credenciamento de bandas de marchinhas para o carnaval. Corinthians enfrenta o Guarani hoje na Neoquímica Arena pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Torcedores picham muro do Palmeiras e protestam contra Lela Pereira e diretoria. Está no ar o Jornal da Manhã. Sete horas. Repita. Sete horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira e empreendimentos imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove quatro dois, dois mil. E leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas quatro minutos. Repita. Sete quatro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, voltará a financiar projetos de desenvolvimento e engenharia em países vizinhos. Lula deu a declaração durante pronunciamento em Buenos Aires, na Argentina, ao lado do presidente argentino, Alberto Fernandes. Os dois participaram de um encontro com empresários dos dois países. O petista afirmou que a ideia é que o Brasil seja um protagonista internacional no financiamento de grandes projetos. No mesmo evento, Lula destacou a importância da relação bilateral Brasil-Argentina. O país vizinho é o maior parceiro comercial do Brasil na América Latina e o terceiro no mundo. E a rodovia BR-459 chegou ao quarto dia consecutivo ontem de interdição devido à queda de barreiras no trecho de Piquete. A estrada que liga o Vale do Paraíba ao Sul de Minas Gerais foi interditada na última sexta-feira entre os quilômetros 3 e 14, quando um deslizamento de terra atingiu a pista. Os impactos no local foram avaliados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e pela Defesa Civil. Equipes estiveram no lugar para realizar a desobstrução da via, mas até a tarde de ontem a rodovia ainda seguia interditada e sem previsão de liberação. E a Prefeitura de Canas anunciou o cancelamento do carnaval deste ano no município. Segundo a administração, a determinação atende a pedidos de moradores e também seria uma forma de barrar um possível aumento de casos de criminalidade na cidade. A informação foi publicada pela própria Prefeitura nas redes sociais. De acordo com o comunicado, a decisão surgiu após a Prefeita Silvana Zanin, do PDT, divulgar uma enquete em suas redes sociais pedindo a opinião da população sobre a realização ou não da folia na cidade. A postagem teve 60% de votos contrários à execução dos quatro dias de folia no município. Com o aumento das aposentadorias e pensões do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, que começam a ser pagas a partir de amanhã, o valor do limite para o empréstimo consignado também teve reajuste. O piso dos benefícios passou de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00, um reajuste de 7,43%. Já o aumento para quem recebe acima do salário mínimo foi de 5,93%, baseado no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de 2022. Com isso, a margem consignável para os beneficiários também aumentou. Atualmente, é de 35% para crédito consignado, 5% para cartão consignado e 5% para o cartão de benefício, totalizando 45% no máximo. Uma pessoa que recebe o piso atual de R$ 1.302,00 vai poder comprometer até R$ 585,00 da renda. Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis, a Amazônia perdeu 10.500 km² de floresta. Pará, Amazônia e Mato Grosso são maiores desmatadores em 2022. A Amazônia perdeu 10.573 km² de floresta em 2022. O número é de um relatório divulgado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia e significa que, entre janeiro e dezembro do ano passado, o Brasil perdeu o equivalente a quase 3 mil campos de futebol por dia de floresta. Foi a maior quantidade de área desmatada em um ano já registrada pelo Instituto Imazon, que faz um monitoramento independente há 15 anos. Aliás, é o quinto recorde anual seguido. No ano passado, o Pará foi responsável pela maior parte do desmatamento. Sozinho, o estado perdeu 3.874 km² de floresta. Amazonas, com 2.575 km² de mata perdida e Mato Grosso, com 1.604 km², aparecem na sequência. Ainda de acordo com o relatório divulgado pelo Imazon, cerca de 80% da área desmatada em 2022 fica em terras sob responsabilidade do governo federal. O restante do território destruído fica sob jurisdição de governos estaduais. Nos últimos 4 anos, entre 2019 e 2022, a perda florestal na Amazônia foi de 35.193 km², área que supera o tamanho de dois estados brasileiros, Sergipe e Alagoas. Da Rádio 2, Milena Abreu. E a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cifaz, deposita hoje 587 milhões de reais no repasse semanal de ICMS aos municípios paulistas. A transferência é referente à arrecadação de 16 a 20 de janeiro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais, com base na aplicação do índice de participação dos municípios, o IPM definido para cada cidade. As prefeituras já haviam recebido 882 milhões de reais nos repasses anteriores. Com os depósitos efetuados hoje, o valor acumulado distribuído aos municípios neste mês sobe para 1 bilhão e 47 milhões de reais. E a Receita Federal abre hoje a consulta ao lote de restituições da Malha Fina do Imposto de Renda de Pessoa Física, partidas 10 da manhã. O crédito bancário para 136 mil contribuintes será realizado no dia 31 de janeiro, próxima terça-feira, no valor total de 368 milhões de reais. Do total, 199 milhões de reais, referem-se ao quantitativo de contribuintes que tem prioridade legal, sendo 3 mil idosos acima de 80 anos, 20 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, 2 mil pessoas com deficiência física ou mental ou doença grave e 6 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Foram contemplados ainda 103 mil contribuintes não prioritários. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet. Uma menina de 4 anos morreu e 5 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e um ônibus na tarde de ontem, na rodovia Rio Santos, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 87 da via, na altura da cocanha, por volta do meio-dia. Houve uma colisão frontal entre o carro e o ônibus. O impacto da batida, a menina de 4 anos que estava no carro sofreu traumatismo crâniano, hemorragia e várias fraturas. Não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no local. No carro também estavam um menino de 3 anos, uma mulher de 24 anos e um homem de 29 anos. Os três ficaram feridos. O menino teve traumatismo crâniano e hemorragia. A mulher sofreu também traumatismo crâniano e múltiplas fraturas no corpo. E o homem ficou preso nas ferragens. A mulher e a criança foram levadas para o pronto-socorro de Caraguatatuba. Já o homem ficou em estado mais grave e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e transferido para o Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, duas pessoas que estavam no ônibus tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem problemas para o motorista que segue em direção a São Paulo. No trecho de Guarulhos, tem lentidão pela pista expressa a partir do quilômetro duzentos e sete. São pelo menos três quilômetros de lentidão neste momento e o problema por lá, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, é o excesso de veículos. Na pista marginal ainda tem obras nos quilômetros duzentos e quatorze, duzentos e dezoito e aí já na sequência tem lentidão até o quilômetro duzentos e vinte aí pela pista marginal. A chegada a São Paulo neste momento, segundo informações da concessionária, embora com trânsito intenso, não tem pontos de lentidão neste momento. Rodovia Ailton Sena segue também com trânsito fluindo bem. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com a mesma condição de trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, embora tenha trechos ainda com neblina neste momento. O motorista deve ficar atento aí com a questão da visibilidade. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue também com trânsito normal e tempo nublado nesta manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, a mesma condição de tempo nublado. Na Tamoios tem obras também a partir do quilômetro sessenta e quatro. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela, seguem neste momento com tempo normal de espera, mais ou menos uns trinta minutos para embarque. Também tem tempo nublado, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. E a capacidade de travessia neste momento está reduzida por conta da força da maré. Sete horas, treze minutos. Repita. Sete e treze. E o governo brasileiro informou ontem que foi cancelada a reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro tinha sido anunciado também pela equipe de Lula. Segundo assessores, o cancelamento foi definido pelo governo venezuelano. O motivo não foi informado. Lula e Maduro estão em Buenos Aires, na Argentina. É a primeira viagem internacional do presidente brasileiro após tomar posse no cargo. Os presidentes estão em Buenos Aires para a reunião de cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, marcada para hoje. A comitiva presidencial é formada por seis ministros, Mauro Vieira, Relações Exteriores, Fernando Haddad, Fazenda, Nízia Trindade, Saúde, Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia e Paulo Pimenta, Secretaria de Comunicação Social. O Lula não desiste, né? Acabou de falar lá na Argentina, lá em Buenos Aires, que a Dilma cair do poder, cair do governo, da presidência, foi um golpe. Não desiste nunca. Empréstimo consignado é o tema que o PROCON de São José dos Campos abordará hoje, durante uma roda de conversa realizada pela Prefeitura, na Casa do Idoso Centro, que fica na rua Euclides Miragaia, número 508, por ocasião do Dia Nacional do Aposentado. A roda de conversa faz parte de uma programação que acontecerá das nove e meia às onze e meia da manhã e a participação do PROCON está marcada para começar às dez e quarenta. Segundo o PROCON, das doze mil reclamações registradas no ano passado, mil são relativas a empréstimo consignado, operação financeira que requer atenção redobrada do consumidor, principalmente idosos e aposentados, que possuem renda mensal e conta bancária. Entre outras informações, o PROCON abordará o funcionamento deste tipo de empréstimo, limite máximo da parcela, que não pode ser maior que trinta e cinco por cento do salário ou benefício recebido e que nenhum desconto em folha de pagamento pode ser feito sem autorização. Além desses alertas, o órgão também recomenda que o consumidor não informe dados pessoais ao receber ligações desconhecidas. Não assine qualquer documento que não esteja totalmente preenchido, nem envie fotos de documentos ou selfies a desconhecidos. Agora sete e dezesseis, por causa do PIX, nove milhões de pessoas abriram contas bancárias no Brasil. O PIX revolucionou o sistema de pagamentos no Brasil. A plataforma desenvolvida pelo Banco Central, que permite pagamentos e transferências de valores de forma instantânea, a qualquer hora do dia ou da noite, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana, completou recentemente dois anos de funcionamento. No período, já somou mais de 26 bilhões de transações e se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, à frente dos cartões de crédito, de débito, dos boletos e do TED e do DOC. É uma modalidade popular e se restava algum tipo de dúvida, na última semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou mais um dado que comprova a popularidade. Em uma palestra em uma universidade dos Estados Unidos, Campos Neto disse que nove milhões de pessoas abriram contas bancárias no Brasil para usar o PIX. Em suas palavras, até mesmo pessoas que pedem esmola nas ruas usam a ferramenta. O presidente da Autoridade Monetária afirmou que o Banco Central está abrindo os protocolos da plataforma gratuitamente para que outros países, especialmente países da América do Sul, adotem sistema semelhante, o que no futuro pode facilitar as transferências internacionais de recursos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Sete e dezessete. Repita. Sete e dezessete. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três nove, quatro dois, dois mil. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. E Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários. Sete horas, vinte e um minutos. Repita. Sete e vinte e um. A Fundação Vunesp começou a receber inscrições para o concurso da Câmara de Taubaté. O certame visa preencher uma vaga de controlador interno, além de formar cadastro reserva para futuras oportunidades. Pode concorrer quem tem graduação superior em ciências contábeis, administração pública, administração de empresas, economia, direito ou engenharia. Os aprovados vão receber remuneração inicial de oito mil e oitocentos reais, sendo sete mil e quinhentos reais de salário base e mil e duzentos referente ao auxílio alimentação. A jornada de trabalho a ser cumprida será de vinte horas por semana, via regime estatutário, que garante estabilidade após o período probatório. Os interessados em disputar o concurso da Câmara de Taubaté devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet no site vunesp.com.br até vinte e três de fevereiro. A taxa de participação custa noventa e dois reais e deve ser paga até vinte e quatro de fevereiro. E o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, vinculado à Prefeitura de São José dos Campos, lança hoje uma campanha para que restaurantes, bares, hotéis e outros negócios relacionados ao setor se cadastrem no site do órgão. Faz parte da iniciativa uma ampla divulgação dos roteiros turísticos do município, que incluem os dois distritos, São Francisco Xavier e Eugênio de Mello. De acordo com o Conselho, todos os cadastros serão analisados e entrarão no site. Os serviços e atrativos turísticos também vão ser divulgados em redes sociais e outros materiais. O CONTUR ainda pretende iniciar, nas próximas semanas, uma pesquisa com moradores e turistas sobre o fluxo turístico e a satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados no município. O cadastro também será uma ferramenta para divulgar os atrativos turísticos durante a realização do SSP-23, o maior evento espacial do mundo, que será realizado em São José dos Campos entre 26 de junho e 25 de agosto. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira terão uma terça-feira de sol, mas com muitas nuvens durante o dia. Podem ocorrer, inclusive, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Máximas previstas para hoje, São José dos Campos deve chegar aos 26 graus, Caraguatatuba 27 é a máxima prevista e Campos do Jodão fica aí nos 21 graus de máxima para hoje. Neste momento, em São José dos Campos, 22 graus. Sete horas, 23 minutos. Repita. Sete e vinte e três. Uma quadrilha formada por estelionatários vem tentando aplicar golpes contra familiares de pacientes internados no Hospital de Clínicas de São Sebastião. O caso já foi denunciado à polícia. A quadrilha entra em contato com familiares pedindo dinheiro para exames e medicamentos complementares, se passando por falsos médicos, aproveitando-se da situação. A própria direção da unidade hospitalar já publicou alertas nas redes sociais e esclarece que o hospital jamais solicitou ou irá solicitar quaisquer valores. Em outubro do ano passado, o mesmo tipo de golpe já havia sido praticado na cidade e denunciado às autoridades. Na época, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota informando que não faz qualquer solicitação de valores e que este tipo de caso deve ser denunciado à polícia. A Prefeitura de São José dos Campos está com inscrições abertas para o credenciamento de monitores, auxiliares de monitor e coordenadores. Isso para o desenvolvimento de atividades recreativas e esportivas promovidas pelo Departamento de Políticas Públicas para a Juventude da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. As vagas são para monitores esportivo e recreativo, monitores de capoeira, de pedagogia e educação artística, de esporte radical, de educação física, auxiliares de monitor e coordenador. Podem participar pessoas que concluíram o ensino médio, profissionais de educação física, pedagogia, educação artística e cidadãos com experiência comprovada no tipo de trabalho solicitado em edital. O edital, primeiramente publicado em dois mil e vinte e um, está sendo prorrogado até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Sete e vinte e cinco. Repita. Sete e vinte e cinco. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta. Vision Colinas, realização Ribeira e empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas vinte e oito minutos. Repita. Sete e vinte e oito. E o novo comandante do exército, general Tomás, Miguel Ribeiro Paiva, convocou para hoje uma reunião do alto comando da corporação. Será a primeira reunião de cúpula na nova gestão. O encontro servirá para mostrar as novas diretrizes do exército com a mudança de comando. Tomás Paiva foi anunciado como novo chefe dos militares no último sábado pelo ministro da defesa José Múcio Monteiro, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitir do posto o general Júlio César de Arruda. O Hospital Municipal de São José dos Campos acaba de ser recertificado pelo Instituto Qualiza de Gestão, agora com acreditação nível dois, pleno, de acordo com as normas da Organização Nacional de Acreditação. A certificação foi concluída no final de dois mil e vinte e dois. Apenas vinte e nove hospitais públicos dos dois mil e seiscentos que existem no país são acreditados com o nível pleno, abaixo apenas do nível de excelência. A acreditação hospitalar é um método de avaliação realizado de forma voluntária, com o objetivo de promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. A primeira certificação do H&M foi conquistada em dois mil e dezesseis, no nível um, quando foram analisados diversos procedimentos como segurança cirúrgica, medicamentosa e prevenção a infecções. Eu volto aqui, analisando aqui, pensando essa notícia agora aí da demissão do ministro da defesa e a convocação de outro, a nomeação do outro pelo presidente Lula, se fosse o Jair Bolsonaro, seria o estardalhado, como aconteceu com o Bolsonaro por diversas vezes, inclusive com o diretor do INPE, enfim, né, várias medidas do Bolsonaro que vinha aqueles comentários impressionantes, né, de realmente de denegrir a imagem do ex-presidente, enfim, não tô aqui pra defender ninguém, pra fazer um comentário, fazer uma logística entre as duas partes da balança, o equilíbrio da balança. Agora o Lula, demitiu? Não houve nada, ninguém comentou, não houve estardalhaço. O Lula vai pra Argentina, lá em Buenos Aires, e fala que a Dilma sofreu um golpe. Isso não vale, isso não é fake news, tá tudo bem? A Dilma foi exonerada do cargo, foi empichada do cargo, porque o Brasil tava, não tava ruim, tava muito ruim, né? E agora tá dizendo que não, que ela foi, isso foi um golpe. O Lula, presidente, também não é um golpe, isso não é também no fake news? Eu fico aqui pensando, gente, eu quero torcer pelo Brasil, eu quero torcer pela nossa justiça, eu quero torcer pelos poderes constituídos do Brasil, mas tem hora que não dá, tem hora que não dá, gente. Ele disse que o novo comandante do exército, o general Tomás Miguel Ribeiro de Paiva, pensa como ele. Então tá bom. Ou seja, né? Trocam as cabeças, mas o pensamento continua sendo o mesmo. É isso? Só dois pesos medidos, Elói. Não, lógico, esse é o grande... Ninguém falou que isso aí é fake news, não vai ser, entendeu? Não deveria nem ser candidato, né? Exatamente. Como uma pessoa que foi condenada e cuja a condenação foi anulada. Ele não foi inocentado. Ah, porque o Lula é inocente? Onde inocente? Quando é uma pessoa que é inocente, no meu ponto de vista, tá? O mesmo ladainho do passado, como é com uma pessoa que é inocente, ao ser pressionada pela justiça, não, tudo bem. Então, pra aliviar minha pena, eu devolvo o dinheiro. É inocente. E esse dinheiro veio de onde, né? É, eu não entendi, cara. Até eu não entendi. Como diria o nosso querido José Maria Trindade, um dos grandes jornalistas aqui da nossa querida Jovem Pan, o poder faz bem pra pele. É mais ou menos por aí, viu? Quando chega lá e senta na cadeira, meu amigo, sai de baixo, viu? No caso dele, nem precisa sentar a cadeira, né? É, a última coisa que ele vai pensar é realmente no povo de verdade. É tudo discurso. Mas, enfim, vamos lá. Falando em dinheiro e falando nessa situação toda, vamos pros indicadores econômicos? Vamos lá, vamos lá. Então, euro fechou cotado ontem a cinco reais e sessenta e quatro centavos. Perdeu zero vírgula onze por cento, dólar comercial também caiu ontem, diminuiu zero vírgula quinze por cento e acabou o dia fechando cotado a cinco reais e vinte centavos. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, teve baixa de zero vírgula vinte e sete por cento, fechou em cento e onze mil setecentos e trinta e sete pontos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, impulsionada pelo setor de tecnologia, no início de uma semana marcada aí por resultados empresariais em meio a um clima de otimismo relativo. O índice industrial Dow Jones subiu zero vírgula setenta e seis por cento, fechou em trinta e três mil seiscentos e vinte e nove pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq registrou alta de dois vírgula zero um por cento e fechou a onze mil trezentos e sessenta e quatro pontos. Sete e trinta e três. Repita. Sete e trinta e três. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra dezesseis pessoas e duas empresas em razão dos fatos relacionados ao desastre causado pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais, no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove. A medida ratifica a ação do Ministério Público de Minas Gerais. Naquela data, duzentas e setenta pessoas morreram. O processo criminal foi distribuído à segunda vara criminal federal de Belo Horizonte, que deverá decidir se recebe ou não a denúncia oferecida pelo Ministério Público. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, determinou agilidade por parte da Justiça Federal em analisar o caso, já que os crimes ambientais poderão prescreveram amanhã, dia em que a tragédia completa quatro anos. Vai vendo. Vindo amanhã o prazo, né? Você acha que vai dar tempo de chegar lá e cumprir com os pedidos da ministra? É difícil, né? Então, por que, pra algumas coisas, a justiça é tão rápida e pra outras como essa, que foi um desastre, se arrasta ao longo dos anos? Aí eu tenho que concordar com o que o Clemente falou agora há pouco. Dois pesos e duas medidas, né? Esse negócio de que a justiça é cega, não é bem assim não, viu? Depende. A Polícia Federal em São Paulo realiza na sexta-feira mais uma fase da Operação Horizonte destinada a facilitar o atendimento e regularizar documentos de imigrantes em situação de vulnerabilidade. O objetivo da ação é reduzir a fila de espera para atendimento na Polícia Federal. Essa quinta fase da Operação Horizonte irá durar até o dia 14 de abril e prevê atendimentos para os imigrantes que estejam solicitando refúgio, registro de refugiado reconhecido pelo Comitê Nacional para os Refugiados, acolhida humanitária, autorização de residência ou até emissão de segunda via da Carteira de Registro Nacional Migratório. A Operação Horizonte é fruto de uma parceria entre a Polícia Federal, o Centro de Integração e Cidadania do Imigrante, a Agência da ONU para Refugiados e a Agência da ONU para as Migrações. Para prestar atendimento gratuito, orientação e encaminhamento para regularização migratória com data marcada na Polícia Federal. Durante a operação serão atendidas pessoas que já tenham passado por uma triagem inicial e que sejam encaminhadas em datas pré-estabelecidas. Sete horas, trinta e seis minutos. Repita. Sete e trinta e seis. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira e empreendimentos imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas, trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Bom. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Guarani nesta terça-feira na Neoquímica Arena pela quarta rodada. O treinador Fernando Lázaro terá retornos. O mais provável é do volante Maicon, que foi poupado do último jogo. Ele deve ser titular da equipe. Já o argentino Fausto Vera, recuperado de entorce, deve ser opção no banco. Um provável Corinthians tem Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Duque Eiroz, Maicon, Renato Augusto e Adson. Roger Guedes e Yuri Alberto. E os muros da sede social do Palmeiras foram pichados no fim da noite de domingo, horas depois do time de Abel Ferreira empatar cem gols com o São Paulo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os protestos pediram a contratação de jogadores e também foram direcionados contra a presidente Leila Pereira e a diretoria do Verdão. Atual campeão paulista e brasileiro, o Verdão não contratou ninguém para a temporada de dois mil e vinte e três até o momento. Em relação ao time do ano passado, o elenco perdeu peças importantes como Danilo e Gustavo Scarpa, negociados com o Notting Forest da Inglaterra. E a decisão de decretar a prisão preventiva para o jogador Daniel Alves levou em consideração a descrição da jovem que o acusa de agressão sexual de uma tatuagem íntima do atleta. A informação foi divulgada pelo jornal El Mundo. De acordo com a publicação, uma imagem de uma meia lua na parte inferior do abdômen dele serviu para comprovar que Daniel ficou em algum momento sem roupa. Inicialmente, ele afirmou que durante o acontecido estava vestido e que a mulher sentou em seu colo. A juiz, entretanto, estranhou e questionou como era possível que a vítima tivesse feito uma descrição se estava sempre vestido. Foi aí que o lateral alterou a sua versão e assumiu que tinha levantado a camisa. Segundo ele, foi nesse momento que a mulher conseguiu visualizar a tatuagem. De acordo com a denúncia, o lateral brasileiro teria sediado uma mulher em uma boate na noite de trinta e um de dezembro. Na ocasião, funcionários da boate chamaram a polícia, mas quando os policiais chegaram ao local, o jogador já havia ido embora. E o empate sem gols com o Palmeiras no domingo foi apenas o terceiro jogo do São Paulo em dois mil e vinte e três, mas o clube já tem um problema para o restante da temporada. Com a lesão de Nahuel Ferraresi, Rogério Senna tem apenas três zagueiros à disposição no momento para escalar. Arboleda, Alan Franco e Beraldo são os veques que podem entrar em campo. O tricolor agora terá que correr para contratar outro zagueiro. E o Campeonato Brasileiro foi eleito pelo segundo ano consecutivo a mais forte liga nacional do mundo. O levantamento feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol coloca o Brasileirão à frente da Prêmia Ligue. O critério leva em conta o desempenho das equipes que disputam as ligas em suas competições continentais. O forte desempenho de brasileiros na Libertadores e na Copa Sul-Americana explica a eleição. As ligas da Espanha, Alemanha e Itália fecham o top cinco. E para terminar, dono de vinte e cinco gols em dezenove jogos no Campeonato Inglês, Haaland caminha a passos largos para cravar o seu nome entre os maiores artilheiros da Prêmia Ligue. Restam dezoito jogos para o Manchester City na Liga. E o atacante norueguês já balançou a rede mais vezes do que os goleadores das últimas quatro edições. Na história da Prêmia Ligue, os maiores artilheiros de uma única edição foram Andy Cole pelo Newcastle em mil novecentos e noventa e três, e Alan Sheter pelo Blackburn em mil novecentos e noventa e quatro, ambos com trinta e quatro gols. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã Oferecimento Vinac Consórcios Quem poupa aqui realiza seus sonhos E se você pudesse fazer um investimento sem risco A Vinac administra grupos de consórcios há mais de quarenta e cinco anos É especialista nisso Na Vinac você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide São mais de noventa mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer Invista o seu dinheiro com quem entende Vinac Consórcios Quem poupa aqui realiza seus sonhos Sete e quarenta e cinco Repita Sete e quarenta e cinco Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue doze três nove quatro dois dois mil Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper Dois um três nove vinte e dois trinta E Vision Colinas Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários Sete horas quarenta e oito minutos Repita Sete quarenta e oito Jornal da Manhã Radares Radares móveis hoje em São José dos Campos Estarão posicionados na Avenida São João No Jardim Esplanada E também na rua José Guilherme de Almeida No Jardim Satélite Velocidade máxima permitida nestas duas vias É de sessenta quilômetros por hora E fumaça e cena Como é que tá hoje hein Caso não chova Tá programado para a região norte Caso não chova É, caso não chova Mas do jeito que estão as coisas Região norte Região norte Taquari, Veracruz, Costinha, Bairro dos Freitas Condomínio Vilagem Alpino Condomínio Fazendão Bucirinha um e dois e Pedra d'água Estradas Rodovia Presidente Dutra Continua com problemas Pro motorista a partir de Guarulhos Pra quem vai no sentido São Paulo A partir do quilômetro duzentos e sete Ali pela pista expressa Tem lentidão ainda Pelo menos três quilômetros De trânsito lento Nesse momento Nesse trecho E segundo informa a concessionária O problema é o excesso de veículos Aí um pouco mais à frente Ainda no trecho de Guarulhos Pela pista marginal Duzentos e quatorze E duzentos e dezoito Tem obras E aí logo depois do duzentos e dezoito Já tem lentidão também Por causa do excesso de veículos Vai até o duzentos e vinte A chegada a São Paulo Embora com trânsito intenso Ainda nesse momento Segue sem complicações Segundo informa a concessionária Rodovia Ailton Sena Segue também com trânsito fluindo bem Mesmo a condição do corredor Ailton Sena Cavalho Pinto Aqui no trecho do Vale do Paraíba Trânsito livre Floriano Rodrigues Pinheiro Que dá acesso a Campos do Jodão Sul de Minas Também tem trânsito fluindo bem Mas na Floriano Tem alguns pequenos trechos ali Com pistas molhadas O motorista tem que ficar atento aí Com pistas escorregadias Oswaldo Cruz Que liga Taubaté A Ubatuba Segue também com trânsito normal E aí uma condição No mínimo Estranha Vamos dizer assim No trecho de Planalto A gente tem tempo nublado Mas a chegada a Ubatuba Tem um solzinho aparecendo Não tá muito corajoso não Mas tá presente Por lá nesse momento Rodovia dos Tamoios Que liga São José a Caraguá Segue também com trânsito livre E essa mesma condição De tempo parcialmente nublado Além disso A Tamoios tem obras As balsas que fazem A travessia São Sebastião e Ilhabela Seguem com tempo normal De espera de mais ou menos Uns trinta minutos Pra embarque em ambos os sentidos E também tem tempo nublado Tanto em São Sebastião Quanto em Ilhabela Capacidade da travessia Continua reduzida Por conta da força da maré Sete horas cinquenta minutos Repita Sete e cinquenta Ontem na Argentina O presidente Lula Afirmou que no seu novo governo O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social BNDES Vai voltar A financiar o crescimento De países vizinhos Disse ele O BNDES Vai voltar A financiar As relações Comerciais do Brasil E também vai voltar A financiar projetos De engenharia Para ajudar Empresas brasileiras No exterior E para ajudar Que países vizinhos Possam crescer E até vender Resultado desse Enriquecimento Para países como o Brasil O Brasil parou De compartilhar A possibilidade De crescimento Com outro país Disse Lula Ele ainda justificou A medida dizendo Ter orgulho Do seu país Dois homens Pai e filho Se perderam Enquanto faziam Uma trilha Em Ilha Bela No último final De semana E foram resgatados Depois de mais de três horas De acordo com o corpo De bombeiros Uma mulher Acionou a corporação Por volta das três Da tarde De domingo Explicou que seu marido E seu filho Ficaram perdidos Em uma área de mata Enquanto iam Até o pico De São Sebastião Uma equipe Iniciou as buscas E depois de mais de três horas Conseguiu localizar a dupla Foram percorridos Pelos bombeiros Mais de dois quilômetros Até o encontro Pai e filho Estavam conscientes E orientados Mas apresentavam Alguns ferimentos Leves pelo corpo E a Fundação Educacional E Cultural Caraguatatuba Fundar Que está com inscrições Abertas para o credenciamento De bandas de martinhas Para o evento Carnaval de antigamente Os interessados Devem procurar A sede do órgão Até seis de fevereiro Com a ficha preenchida Os documentos necessários Estão no edital Publicado ontem No Diário Oficial Do Município Não serão aceitos Projetos remetidos Pelos correios Ou por e-mail E só será aceita Uma única ficha Por interessado As propostas As bandas de marchinhas Inscritas Serão avaliadas Por uma comissão Que será composta Por três músicos Com conhecimento técnico A análise dos documentos Para credenciamento Habilitação E classificação Será realizada No dia sete de fevereiro E o resultado Da avaliação Dos documentos Será divulgado Até o dia oito E a Universidade Estadual Paulista Unesp Abriu ontem As inscrições Para preenchimento Das duzentas e quinta e cinco Vagas de graduação Destinadas a participantes E medalhistas De olimpíadas De conhecimento Os interessados Tem até doze De fevereiro Para preencher A ficha de inscrição No site da Unesp Para isso Não é necessário Ter realizado A última edição Do vestibular Da Unesp Cujo resultado Será divulgado Em primeiro de fevereiro As chamadas Vagas olímpicas Estão distribuídas Em trinta e sete carreiras Sendo cinquenta e quatro Vagas na área De biológicas Cento e cinquenta Em exatas E cinquenta e uma Em humanas O processo seletivo Considera cinquenta Olimpíadas científicas Entre nacionais Ibero-americanas E internacionais Para inscrição Serão aceitas Apenas olimpíadas Que tenham relação Com o curso desejado O vice-governador De São Paulo Felício Ramut Do PSD Comanda hoje A primeira grande reunião Com representantes Do governo Do estado E da prefeitura Da capital paulista Para tratar Da questão Da Cracolândia Na noite de domingo Usuários de droga Que moram Nas ruas da região Atearam fogo E fizeram uma espécie De barricada Na rua dos Gusmões Após a guarda Civil metropolitana Tentar dispersá-los Com bombas De efeito moral Em uma rua próxima Na sequência A guarda entrou Em confronto Para retirar As barricadas Que se mantiveram Até depois Da meia-noite Outra ocorrência De incêndios E bloqueios Foi registrada Nos arredores Da avenida São João Felício Ramute Foi escalado Pelo governador Tarcísio de Freitas Do Republicanos Para tentar Encontrar saídas Para o problema Que já dura Décadas E incomoda Não só quem vive No centro Da maior cidade Do país Mas toda a população A determinação De Tarcísio É definir Uma política pública Efetiva Para tratar De um tema Tão complexo Com foco Nas pessoas Representantes Do Ministério Público Poder Judiciário Médicos Especialistas E sociedade civil Também Serão ouvidos É um assunto Polêmico Complicadíssimo É um assunto Tipo Enxugar gelo Já tem Promotor de Justiça Conta as medidas No centro Pelo governo Agora Precisa apoiar Realmente O médico Tem que estar junto Psicólogo junto Enfim Tem que ter Toda uma força Tarefa Para tentar Pelo menos Amenizar É difícil Porque eles migram E a rodovia BR-459 Chegou ao quarto dia consecutivo ontem de interdição Devido a queda de barreiras no trecho de Piquete A estrada que liga o Vale do Paraíbal Sul de Minas Gerais Foi interditada na última sexta-feira Entre os quilômetros 3 e 14 Quando um deslizamento de terra atingiu a pista Os impactos no local foram avaliados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura De Transportes, o DENIT e pela Defesa Civil Equipes estiveram no lugar para realizar a desobstrução da via Mas até a tarde de ontem a rodovia ainda seguia interditada e sem previsão de liberação E para reclamar aqui, Lóia, nos 99707-7791 é isso, né? Exatamente, se você tem alguma reclamação Se você tem alguma observação, alguma informação pra gente Fique à vontade, nosso WhatsApp está à sua disposição É o 1299707-7791 Repetindo, 1299707-7791 Só lembrando que todas as reclamações são encaminhadas, Giovana Aos seus destinatários, né? Isso, aos órgãos, né? Responsáveis, as prefeituras, secretarias, enfim Tudo que chega pra gente é encaminhado, sim Pra quem de direito deve responder E não importa a cidade, não importa o município, né? A gente caminha, Santa Branca, São José, Jacareí, enfim, né? Caçapava, Taubaté, toda a região Monteiro Lobato Toda a região aqui da nossa área de cobertura Fique à vontade pra participar Aliás, a gente já tem alguns hoje, viu Clemente? Nossos ouvintes de Jacareí reclamando mais uma vez do problema da Getúlio Vargas Já tá tudo parado por lá Grande trecho da Getúlio pra quem sai ali de Jacareí Em direção à rodovia Presidente Dutra Com trânsito bem complicado Mais uma vez E a prefeitura de Canas anunciou o cancelamento do carnaval deste ano no município Segundo a administração, a determinação atende a pedidos de moradores E também seria uma forma de barrar um possível aumento de casos de criminalidade na cidade A informação foi publicada pela própria prefeitura nas redes sociais De acordo com o comunicado, a decisão surgiu após a prefeita Silvana Zanin do PDT Divulgar uma enquete em suas redes sociais pedindo a opinião da população Sobre a realização ou não da folia na cidade A postagem teve 60% de votos contrários à execução dos quatro dias de folia no município Bacana a atitude da prefeita, né? Chega lá e chama a população, os moradores do município de Canas Pra opinarem sobre a realização ou não do carnaval E a população, claro, respondeu rapidamente que não Bora Sete e cinquenta e oito Repita Sete e cinquenta e oito Vamos agora ao destaque final Não é segredo que o Brasil é o país com uma das maiores cargas tributárias do mundo Ao mesmo tempo em que, lamentavelmente, aparece como uma das nações que menos reverte os impostos arrecadados Em serviços de qualidade à população E a cobrança alta de impostos, que desagrada o brasileiro comum É motivo de preocupação também para o empresariado Sondagem recente feita pela Confederação Nacional da Indústria Com mil e seiscentas empresas de pequeno, médio e grande porte Revela que a elevada carga tributária voltou ao primeiro lugar no ranking dos principais problemas citados Por empresários do setor industrial Em meio à pandemia, a questão da falta ou alto custo de matérias-primas Era o que mais estava preocupando os empresários Mas esse item passou a ser o segundo da lista ao fim de dois mil e vinte e dois Com o retorno da questão da alta carga tributária ao primeiro lugar A preocupação com a falta ou alto custo de matérias-primas Passou a ser segunda da lista Como terceiro principal problema O empresariado apontou na sondagem mais recente A demanda interna insuficiente Taxas de juros altas e falta ou alto custo do trabalhador qualificado Completam a lista de problemas Sete e cinquenta e nove Repita Sete e cinquenta e nove E essas foram as principais notícias de hoje Jornal da Manhã em lição regional São José dos Campos Receita abre hoje consulta lote da malha fina do imposto de renda Procon de São José dos Campos Desorienta aposentados sobre empréstimo consignado E VUNESP abre inscrições para concurso da Câmara de Taubaté Agora exatamente oito horas é o Jornal da Manhã Edição regional São José dos Campos Oferecimento Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper Dois um três nove vinte e dois trinta Vision Colinas Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários E assistência médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue doze três nove quatro dois dois mil E assistência médica Policlin Saúde